Boa noite meu povo, Aninha da Paraíba aqui de novo, diretamente da cidade de João Pessoa. Pergunte ao tarô, sim ou não? Escolha a pergunta. Peça permissão ao anjo da guarda, ao seu anjo da guarda, para lhe responder essa pergunta. Independente de qual seja o assunto. Sim ou não? Quatro respostas. Ô ciganinha, eu preciso de você. Ô ciganinha, eu preciso de você. Vamos jogar o jogo da amarelinha, se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha. Vamos jogar o jogo da amarelinha, se eu perder você me ganha, se eu ganhar você é minha. Abre a roda, deixa a cigana trabalhar. Mas ela tem, ela tem peito de aço, ela tem peito de aço e o coração de sabiá. Sim ou não? Vai, pode, faça a pergunta que você quiser aí. Tiragem número 1, cristal verde. Tiragem número 2, o lilás. Tiragem número 3, o verde. Tiragem número 4, o azul. Escolha, verde, lilás, amarelo e azul. Vou adiantar. Para quem tem interesse em guias espirituais, cigana esmeralda, cigana carmesita, cigana do oriente, cigana da praia. O que você quiser de guias espirituais e imagens de cigana, na loja da Cigana tem. É só acessar o link que está nesse vídeo. Você vai diretamente para lá. Sim ou não? Tiragem número 1. Olha, para quem escolheu essa tiragem, eu vou ser bem franca e bem clara e direta. A resposta aqui é não. Aquilo que você está tentando fazer, está querendo para a sua vida, eu vejo que vai vir dificuldade. Você vai bater de frente com alguém ou com alguma coisa que vai impossibilitar de você ter êxito naquilo que você quer. Porém, aqui eu vejo a necessidade de você se resguardar, pensar novamente no que você deve fazer e ir para outro rumo, outro caminho. Iniciar uma nova atitude, um novo ciclo, um novo encaminhamento. Que você vai ter êxito em outra coisa. Mas é nisso aqui que você está querendo a resposta não. Tirar as número 1 respondida. Vamos para tirar as 2 lilás. Sim ou não? Quem perguntou a tiragem número 2? Eu vejo que tem hora que você está até desanimado e triste porque as coisas que você está querendo, o que você está querendo, que eu não sei qual é o assunto, está demorando para vir para a tua mão. E essa vitória é sofredora, bichinho. Eu não vejo perdas aqui porque sai um rato mesmo estotalado no meio não, pelo contrário. Se você for insistente e ter fé, correr atrás dos seus ideais, dos seus interesses, seja lá qual for, eu vejo você conseguindo superar o teu obstáculo e estou conseguindo a tua vitória. Eu vejo que esse teu medo aqui vai ser superado. Hoje você está pequenininho, mas amanhã você vai estar bem grandão. Eu vejo você superando as suas dificuldades e você conseguindo com certeza tudo aquilo que você quer, aquilo que mais o teu coração deseja. Aqui é um sim. Agora aqui vai demorar um pouco, você vai ter dificuldade, você tem que superar o seu medo, superar os teus obstáculos, superar as dificuldades que a vida lhe causa. E eu vejo aqui você conseguindo sim, você tendo sucesso naquilo que você quer. Agora aqui eu vejo que você tem que ter o famoso jogo de paciência. E saber esperar, insistir e persistir. Tiragem número 2 respondida, vamos para 3. Sim ou não? Amarelinha. 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 O que eu vejo aqui? Quem escolheu tiragem número 3? Eu vejo aqui a necessidade de você especializar naquilo que você está querendo entrar, naquilo que você está querendo resolver. Olhar em quem está prejudicando você, quem está querendo atrasar a sua vida, quem está querendo trancar e resolver a situação com essa pessoa. Eu vejo aqui um sim enorme. Eu vejo aqui que se você estiver realmente com a intenção de fazer aquilo que você quer, você tem que usar da sua sabedoria e da sua mentalidade para conseguir aquilo que você quer. Porque eu vejo que você é uma pessoa muito inteligente, porém às vezes medrosa. É como se você não tivesse autoconfiança em si mesmo. Certo? Aqui eu vejo a necessidade de você se especializar aonde você está entrando, isso amorosamente ou profissionalmente para ver se vale a pena. Certo? Aqui eu vejo que sim, que o que você quer é um sim enorme. A questão aqui é essa, de você saber lidar com o oculto, com aquilo que você não entende, com aquilo que você precisa estudar. Precisa analisar aonde você está entrando, relacionamentos profissional, financeiro e espiritual, analise. Tem dúvidas, pergunte, se especialize, entendeu? Para de ser acomodado. Só o que cai do céu é chuva e pedra de gelo. Somente. Se tu não correr atrás, tu não vai conseguir. Ali eu vejo que é um sim. Mas eu vejo ali você meio assim, meio com medo, meio acovardado, meio indeciso. Sem confiança em si mesmo. Você tem que insistir e persistir. Ali é um sim. Tiragem número 4, sim ou não? mensen que dirigiu. Assim, olor e explosão. todos nós teremos pares. E as fãs que eu faço, vai fazer um simulangos morrendo. Olha, quem escolheu a tiragem número 4, eu vejo que não, você não vai ter êxito naquilo que você quer, que você tem que tomar um caminho diferente do que você está tomando, iniciar uma nova reta, iniciar uma nova direção, que aí sim você vai ter êxito, você vai ter que infelizmente cortar aquilo que você está pensando, para você ter fruto e prosperidade, quem sabe lá na frente, isso aqui que você quer, você consegue, isso aqui está nos teus caminhos, mas não agora, não agora, eu vejo a necessidade de você dar um novo rumo na tua vida, não estaciona no lugar onde não deve estar, gente, segue em frente, segue tua vida em frente, vai lutando atrás de outras coisas, que eu vejo que tem coisas que tem mais necessidades do que isso que você está querendo, eu vejo que tem coisas aqui que realmente você vai conseguir ter êxito mais adiante do que isso, então coloca isso aqui em segundo lugar, deixa aquilo ali na geladeira, vai cuidar disso aqui que está para entrar na tua vida e você vai ter êxito, e depois que você conseguir se estabilizar em outra direção que você tomou, aí sim, aí você volta para cá e toma um rumo do que você quer fazer, que aqui aí você vai ter êxito, você entendeu? Eu vou conseguir isso aqui? Não, para agora não, isso aqui só vai vir na tua direção lá na frente, vai demorar, vai, vai demorar, então você começa a traçar um rumo diferente do que você está hoje, e depois que você estiver lá na frente, que você já conseguir, estiver realizada com o pé no chão, que estiver pronta para correr atrás disso aqui, aí sim, aí você vai ter êxito, mas agora a resposta é não. Tiragem número 4, está escondida. Gratidão a você que curtiu meu like nesse canal, gratidão que te dá meus likes aí, gente, um cheiro no zóio, bichinho. Gosto muito de vocês, muita, muita paciência com essa doidinha aqui, que vocês tenham o coração comigo, certo? Só que eu não vou permitir que ninguém entre no meu WhatsApp para tirar brincadeira comigo, para tirar, para me estressar, eu levo minha religião muito a sério, então se alguém vier perturbar meu juízo, eu excluo, eu bloqueio logo, porque eu não tenho paciência de bater boca, eu não tenho paciência para discutir, eu não tenho paciência, eu estou aqui quieta no meu canto, eu não estou indo atrás de ninguém, então a pessoa sai lá do inferno para dentro para vir perturbar meu juízo, eu bloqueio logo, não quero nem conversa, deixa a pessoa falar, vai perturbar o juízo do satanás, eu não, certo? Tiragem respondida, paz e luz na tua vida, um cheiro no zóio e até a próxima de novo.